Olá, Diálogos, qual caminho seguir? E hoje nós queremos seguir uns passos de Santo Afonso Maria de Ligora, o fundador dos missionários redentoristas. Onde vai Jesus? Vou morrer por ti. Fique em paz e compreende o amor que tenho por ti. E quando estiver morto, lembra-te de mim. E em sinal do teu amor, dá-me todo o teu coração. É de uma peça, diálogo entre a alma e Jesus, escrito por Santo Afonso. Deus ama o homem. Deus ama a mulher até a morte. Assume a violência da morte humana e a transforma em uma entrega total de si. Tomai, comei, tomai, bebei. Eis o meu corpo e eis o meu sangue que eu entrego e derramo por vós. O crucifixo é a loucura suprema do amor divino. Jesus chega ao fundo do mistério do mal e da morte por puro amor. Aqui acontece o momento ápice de comunhão entre o divino e o humano. É o sim final do amor de Deus pelo homem e pela mulher e o sim total do amor da pessoa humana a Deus em Jesus. A impotência divina diante da violência humana não é mais do que o outro lado da onipotência do seu amor, que nem o mal nem a morte são capazes de limitar. Afonso chega a imaginar uma luta entre a justiça e a misericórdia em que vence a misericórdia. Deus se manifesta em Jesus como um pai de infinita misericórdia que deseja não só a nossa salvação, mas a nossa santificação através de uma resposta de puro amor. Há em Afonso uma visão de unidade entre a encarnação e paixão. Não são dois momentos cronológicos distintos, mas são duas dimensões redentoras que se realizam simultaneamente. E na medida em que o verbo vai encarnando a realidade da vida humana, ela a vai redimindo, desde o nascimento até a morte. Não se trata apenas de consertar o estrago do pecado humano. A essência da nossa redenção é a oblação que o filho faz de sua vida ao pai. Esta oblação realizou-se no momento da encarnação, quando se ofereceu voluntariamente para doar sua vida em favor da vida da pessoa humana. E esta oferta que o nosso divino Salvador fez então de si mesmo, não se limitou a esse momento, que não foi senão o começo, pois continua sempre e dura eternamente. Na segunda série de meditações para o Advento, Afonso considera que o verbo encarnou-se na plenitude dos tempos, isto é, quando o mistério do pecado e a esperança ansiosa da humanidade haviam chegado ao máximo de intensidade. É o momento em que o verbo se humilha para ser a luz do mundo e glorificar a Deus. Toma sobre si as nossas iniquidades e, desde o seio de sua mãe, ele torna-se homem das dores, porque assumiu o pecado do mundo. E Deus quis que ele começasse sua paixão desde a concepção para nos dar a vida divina. E Jesus assume todos os sofrimentos para nos conquistar o coração, padecendo durante toda a sua vida. Ele é ferido como homem, enquanto tomou sobre si o peso das dores da condenação na cruz. E já desde criança se doa como filho do Pai do céu, que veio ao mundo para nos mostrar o verdadeiro caminho a seguir. Sigamos o caminho de Jesus. Sigamos esse caminho que sempre nos leva ao caminho do Pai do céu, que é o caminho do reino, que é o caminho da redenção. Jesus, o imitador do coração misericordioso do Pai. Ou seja, Jesus é aquele que revela esse coração misericordioso e que nos mostra um caminho a seguir. Nós estamos vivendo esse tempo especial, um tempo especial de espera, de preparação. Estamos a caminho do Natal do Senhor. E que esse Natal seja diferente, que esse Natal seja de encontro, que esse Natal seja de fato uma experiência marcante para nós, filhos e filhas de Deus, que vamos fazer renascer em nosso meio a luz que brilhou na escuridão. Essa luz é Jesus. E esse Jesus caminha conosco. Fique bem, fique feliz e se prepare bem para o seu Natal. Tchau para você. Tchau.